Em primeiro lugar, esse trabalho de formatação tem vários segmentos. Então, a ABNT vai normatizar todo o trabalho acadêmico, seja ele artigo científico, seja ele TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Então, todos os trabalhos acadêmicos são normatizados pelas normas da ABNT. A ABNT faz isso para que seja padronizado e todos os trabalhos acadêmicos tenham a mesma cara. Então, ele tem alguns padrões e algumas normas que devem ser seguidas, como tamanho de margem, tamanho de letra, tamanho de título, tamanho do espaçamento entre linhas. Tudo isso a ABNT vai determinar e vai padronizar. Bom, o trabalho que você pode fazer. Existem vários trabalhos que o aluno pode te pedir. O aluno pode te pedir que você faça apenas a formatação das normas da ABNT. E aí, as normas da ABNT é muito, vamos dizer assim, simples, que eu possa te ensinar, eu posso te dar um curso, e nesse curso você vai aprender a fazer a formatação, a cara do trabalho. Dentro das normas da ABNT, você tem que aprender o que são citações, o que são referências e como que se faz cada uma delas. Isso também dá para ensinar. Outra coisa que você vai ter que aprender é como automatizar o seu programa do Word para que ele possa fazer o trabalho para você, para que ele possa deixar o seu trabalho todo com a mesma cara, com uma cara igual. Então, esse curso também de automatização do Word também está incluso nesse pacote. Então, é importante que você tenha o Word instalado no seu computador. Todos os trabalhos acadêmicos são feitos no Word. Impressora. Você não precisa ter uma impressora, isso não tem necessidade, até mesmo porque os alunos já não imprimem mais. Os alunos enviam esses trabalhos em forma digital para os seus coordenadores, para os seus orientadores, para os seus professores. Então, não há necessidade de você ter uma impressora, não precisa investir nisso, não tem necessidade nenhuma disso. Outra coisa, existe aquele que faz o trabalho acadêmico para alguém sob encomenda. E aí já é uma coisa um pouco mais delicada, porque aí entra uma parte que eu não compactuo, porque eu, por exemplo, eu dou consultoria, eu faço formatação de trabalho, mas eu não faço trabalho para ninguém. Eu recebo duas, três propostas por semana, me pedindo aí para fazer um trabalho acadêmico do zero para um aluno que não quer fazer o trabalho, que não quer fazer a pesquisa, e eu me recuso porque é uma coisa que não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha índole. Não vou negar para você que é uma área que dá bastante dinheiro, porque existe muito aluno que compra trabalho pronto, existe muito aluno que vai chegar para você e falar assim, olha, eu disse, Mari, faz para mim um trabalho sobre, sei lá eu, tipos de container, sobre saúde no trabalho, e aí você vai lá e desenvolve um trabalho inteiro e já entrega para ele, escrito, digitado, formatado, tudo prontinho, e com o nome dele só para ele entregar para o orientador dele. Eu não compactuo com isso, eu não faço, mas também não estou aqui para julgar quem faz. Outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está formatando um trabalho acadêmico, porque às vezes o aluno vai mandar para você o trabalho, em geral, esse trabalho vai para as suas mãos já digitado, ele vai mandar para você já um arquivo no Word, já vai estar digitado, e você só vai fazer o trabalho de formatar esse arquivo. Digitar o trabalho, existe esse trabalho de digitador, mas não vejo nenhuma utilização desse trabalho de digitação aí nesse momento que você quer trabalhar, porque o aluno já vai te mandar o trabalho pronto só mesmo para você fazer a formatação. Então, a formatação das normas da BNT é uma coisa do trabalho acadêmico. Outra coisa é a parte de citações e referências que você tem que conferir. Se tudo que está sendo citado ao longo do trabalho está nas referências e se tudo que está nas referências está sendo citado ao longo do trabalho. Também eu ensino como é que faz e ensino também como é que devem ser feitas as citações. Outra coisa, aí tem um outro fator que é a revisão gramatical e ortográfica. O que você pode fazer, vocês que não têm formação universitária, a minha formação é língua portuguesa, eu sou formada em letras, língua portuguesa, trabalhei muitos anos com revisão de texto, então eu tenho a curácia na língua portuguesa, então eu tenho toda essa parte da revisão textual, revisão gramatical, revisão ortográfica. Mas o que você pode dizer para o seu cliente é dizer, olha, eu faço apenas a formatação, confiro todas as suas citações, confiro todas as suas referências, mas não corrijo o português, não corrijo a parte de gramática e ortografia, porque está fora do meu trabalho. Posso te dar aulas de português? Posso, nós podemos fazer aulas particulares de português, eu te ensinar as coisas básicas e mais utilizáveis, construção de frase, utilização de porquês, algumas palavras, como é que escreve, como não escreve, pontuação, acentuação, posso te dar aulas particulares de português também, porque o menor problema seria uma coisa a mais para você oferecer para o seu aluno, para o seu cliente, a revisão gramatical e ortográfica. Muita gente confia muito nos corretores gramaticais e ortográficos dos programas, eu não confio 100% neles, eles ajudam muito, eles dissolvem uma série de dúvidas, mas eu não confio 100% neles, porque nem sempre eles pegam tudo aí, as nuances da língua portuguesa, a gente sabe que a língua portuguesa tem uma série de nuances, uma série de coisas aí que pode ser pegadinha. Então, de um modo geral, qual é o público que você vai atingir? Você vai atingir desde o aluno que está se formando na graduação e está precisando fazer um TCC, um aluno que está fazendo um mestrado e precisa escrever vários artigos acadêmicos, ele vai precisar de alguém que formate nas normas da BNT, você vai poder pegar alunos de mestrado, alunos de doutorado, todas essas pessoas que estão no mundo acadêmico, é um trabalho para o mundo acadêmico, voltado, você vai poder ter como clientes alunos, mas você vai também poder ter como clientes professores, estudiosos, cientistas, pessoas que escrevem muito, então você vai poder oferecer seu trabalho, de repente, para outros professores que querem escrever artigo e desconhecem as normas da BNT. E olha, eu trabalho com isso já há muitos anos e muita gente desconhece, muita gente não tem interesse em aprender, muita gente não tem interesse em saber falar, eu pago para alguém que vai lá e formato para mim e eu não quero nem saber. Eu gostaria de ter mais tempo para poder fazer esse trabalho, não tenho muito tempo, é porque eu me dedico mais dando aula mesmo, dou aula em duas faculdades, e quando eu faço os meus trabalhos, eu mesma reviso, eu mesma formato, mas já fiz para muitos amigos, já fiz para muita gente trabalho de formatação, essa semana mesmo entreguei um para uma amiga, formatação de artigo científico, formatação de trabalho comum, às vezes um trabalho comum de faculdade, o professor pede a formatação de acordo com a BNT. Então, o que eu ensino no curso? Eu vou ensinar para você o que são as normas da BNT, vou ensinar quais são as normas que você mais vai utilizar, depois eu vou te ensinar como utilizar as ferramentas para que você possa fazer, vou te falar sobre plágio, vou te falar sobre o antiplágio, aquele programa que você passa para saber se o seu trabalho está com alto índice de plágio ou não, tudo isso, vou ensinar você como se faz uma paráfrase, e vou ensinar você como se faz algumas coisas. Se você quiser a aula de língua portuguesa, também posso incluir, a gente faz aí um plano e vê o que você quer fazer. Aí fica na sua mão, eu estou à sua disposição para resolver qualquer dúvida que você tenha, e pode me procurar a hora que você quiser. Tá bom? Super beijo para você, boa semana! Tchau, tchau!